É a hora do sorteio, quem será que vai ganhar o sorteiozinho? Três ações inválidas e vamos ver o grande vencedor. Draw Winners, Raul Elalio. Ai o Raul tá aí velho, gode. Manda Steam, sem Steam Guard aí pra entrar na sua conta do ssgol.net meu querido. Entramos aqui na conta do inscrito que acabou de ganhar uma caixa de facas e vamos ver o que vai dar pra fazer aqui velho. Ó, vamos depositar aqui na conta dele usando o cupom Saulo, é claro. O cupom Saulo dá 40% de bônus no depósito. Além disso, você usando o cupom Saulo, você também participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro, dessas 5 facas e 5 AKs, no valor de 7 mil reais. Vão ser 5 AKs Casey Harned e 5 facas Casey Harned. Eu ainda não peguei essas facas e nem essas AKs, mas elas podem sim vir Blue Jam. Então, fica a fé aí, mas o valor normal delas, sem ser Blue Jam, é 7 mil reais todas elas. E pra você participar é só usar o cupom Saulo no ssgol.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Eu vou depositar o valor de 165 dólares, que é pra abrir a caixa de faca. Só que eu vou ter que fazer dois depósitos. Vou depositar 100, depois 65, porque o meu cartão só passa de 100 em 100 dólares. Bora, clã, já entrou os 65 dólares. No caso, entrou 91, porque a gente usou o cupom Saulo. Vamos lá, cupom Saulo novamente. Vamos depositar os outros 100 dólares, velho. Pra cima, papito. Pra cima, que ele vai ganhar uma caixinha de faca. Tomara que venha alguma coisa muito top. Aí, ó, clã, depositado. Vamos lá, clã, entrou os 231 dólares. E é o preço exato pra isso, velho. Ele vai sair daqui com faca. Já foi. Fé em Deus que eu ia ver uma faca bem top, velho. Essa caixa de faca não é a que eu mais recomendo, mas... Passa, passa. Eu já li, eu já li. Flip lore, papito. Flip lore, papito. Chama. Chama na flipzinha. Velho, ele ganhou uma flip lore. A gente depositou 165 dólares. E ganhamos uma faca de 235 na conta do inscrito. Acabamos de solicitar ela. E vamos ver como que ela vai vir na Steam. Quantos reais ela vale. Eu acho que ela vale mais do que isso. Essa faca deve valer aí uns 1.300, 1.400 reais, eu diria. Vamos só esperar chegar aqui na solicitação do Hall. E vamos ver o inventário dele também, como é que é, clã. Ó, ele tem um inventáriozinho massa, ó. Ele tem um inventáriozinho com uma K, com uma M4, com uma faca, com uma Alp e tal. Mas é um inventário tranquilo, não é um inventário com faca e etc. Agora, ele ganhou. É uma flip lore, irmão. Uma flip lore. Isso aí é louco, tá bom demais. Lembrando, sempre que você for depositar no csgo.net, deposite usando o cupom SALO que você ganha 40% de bônus. Eu gosto de abrir caixa na conta de inscrito pra vocês sentirem confiança pra abrir as caixas. Eu sei que muita gente aí fala, pô, só dá bom na conta do salão. Mas aí, ó, abri caixa aqui na conta do inscrito. Uma caixa de faca, 165 dólares. Veio uma faca de 235. Quer coisa melhor, irmão? Opa, chegou. Testado em campo, irmão. Testado em campo, top, top, top. Já vamos ver aqui no inventário. 1.442, mano. 1.422. Mano, essa faca vale, na verdade, 274 dólares. O site tá falando 275, mas ela vale 274. A gente depositou 165. 110 dólares de profite. Mano, isso dá um profite de 570 reais, velho. 570 reais. Chama que chama que chama que chama. Vamos inspecionar essa faquinha que o Hal ganhou dentro do jogo agora. Ai, meu Deus, o Chat Club tá only emote porque hoje estreia lá Casa de Papel. E a galera começou a dar uns indícios que ia mandar spoiler aí. Então eu já deixei tudo no only emote. Mas o chat vai tá mandando uns emotes aí, ó. Fica vendo, fica vendo aí, ó. Os emotes do chat, ó. Tudo emote gostoso aí, fica vendo. Olha a faquinha, irmão. Nossa. É uma flip-lory, né, papai? Flip-lory é flip-lory. Chat, o que vocês acharam dessa faca? Qual é o emoji que representa essa faca pra você, chat? God. God. Vai mandar um emoji assim, ó. Manos, agora vamos tentar ganhar alguma coisinha na minha conta, velho. Nada mais justo, né? Nada mais justo ganhar alguma coisinha na minha conta. Vamos tentar ganhar a primeira K. Vamos tentar ganhar a primeira K, velho, do sorteio. Não sei se eu tenho saldo. Ó, Cleo, eu tenho aqui na minha conta 214 dólares e umas facas também aqui, mano. Dá pra gente tentar pegar algumas das skins do sorteio, né? Pelo menos as AKs 47, né, mano? As AKs 47. Tá, vamos tentar pegar as case hardnets, então, ó. Vamos tentar essa aqui de cendoleta usando saldo. 33%. Vamos ver se a gente já consegue uma casinha. Parou, parou, parou. Não pegamos. A primeira a gente já não pegou. Ai, mano. Segunda. Cendoleta de novo, vai. Fé. Pô, já não pegamos de novo. Fé em Deus, clã. 33. Pô. Abalo. Opa, essa é nossa e ninguém tira. É isso, é isso. A primeira já veio, vamos solicitar ela aqui já. Como quem não quer nada. Ih, não tá dando pra tirar agora, mas depois eu tiro, mas depois eu tiro. A primeira casinha já tá aqui no bolso, velho. Vamos, ah, vamos tentar uma, uma das facas. Era survival, era uma survival. 60%. Não, eu vou tentar uma faca pelo menos, velho. Não é possível. Peraí, eu vou vender essas facas tudo. Eu vou tentar uma faca pelo menos. Porque, mano, o inscrito tá como? O inscrito tá benzão. Ganhou a faquinha top lá e eu tô me lascando, velho. Não pode, não pode ser assim, não. 33%. Será que saiu uma nômade daqui? Não saiu, não, velho. De primeira não saiu, não. Vamos tentar mais uma vez. Nômade. Fé. Não saiu também, não. Meu Deus do céu. Ah, Paulo, tá abalando aqui a estrutura, velho. 33. Essa é nossa e ninguém tira. Show. A nômade a gente pegou. Vamos pegar agora a Survival. A Survival tá aqui, velho. Cadê? 131. Padrão. Ha, mais uma. Duas seguidas. É assim que eu gosto. Agora tá do jeito que eu gosto, velho. Duas seguidas. Agora vem a Classic. A Classic. Chama. Empurra. Bora. Vamos lá. Três seguidas. Três seguidas. É isso. É isso. Três seguidas. Eita, peraí que eu até fechei. Três seguidas, mano. Agora Flip. Agora Flip. A gente vai conseguir pegar todas as facas. A gente vai conseguir pegar todas as facas. Ah, meu Deus do céu. Cadê a Flip? Flip, Flip, Flip. Aqui. Ah, 139, velho. Onde vai? Chama na quarta faca seguida. Chama na quarta faca seguida. Agora só falta ursos, velho. Agora só falta ursos. Só falta ursos. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cinco facas seguidas. Cinco facas seguidas. Cinco facas seguidas. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora, velho. Ai, meu Deus do céu. Abalo. É isso. Essa é nossa. Essa ninguém mais tira. Mano, pegamos todas as facas e agora a gente só precisa pegar mais quatro a casa. A gente só precisa pegar mais quatro a casa daquela lá de cem dolinhas. Essa daqui, ó. Bora. A gente precisa de mais quatro dessa. E aí eu consigo tudo, velho. Eu consigo tudo. Aí eu já peguei tudo. Aí depois é só eu solicitar pra Steam que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as skins. Se eu já tiver conseguido, né? Retirar tudo. Mas assim que eu conseguir retirar tudo, eu vou mostrar pra vocês todas as skins do sorteio dentro do jogo. Bora. Ah, empurra, velho. Empurra. Tenta com 25%, Saulão. Mas 25% é menos do que 33, velho. A gente tem que tentar com 33. Ah, essa daqui é nossa e ninguém mais tira. Show. Agora vai vir em seguida, velho. Vai ser pá, 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 pá. Mais três. Mais três a casinhas, velho. A gente vai conseguir, velho. Mais três. Mais três. Mais essa e mais duas. Tá. Mais três ainda, velho. Vai ter que ser no pá, 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 pá. Senão lascou, velho. Bora. Três a casas dessa com 120 dólares. Uma veio. Duas a casas com 74 dólares. Temos um sonho. Fé. Não. Tem 58 bônus ali, velho. Dá pra gente abrir duas do device aqui. Ter um pouquinho mais de dinheiro ali pra tentar o último aprimoramento. Vamos ver. A última. 24. 25% praticamente. É. Tá, clã. Hoje conseguimos pegar mil dólares praticamente. Tá gote, tá gote. Conseguimos pegar três a casas. E as cinco facas já tá aqui. E já pegamos também as três a casas. Agora falta só duas a casas, velho. Lembrando que pra você participar do sorteio dessas skins, é só você depositar no csgol.net usando o cupom saldo e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri